Quer que eu fale? Opa, tô aqui conversando com o Torino, mas vamos lá, boa tarde, Espírito Santo, seja bem-vindo, deixa o carnaval pra amanhã, que o Torino tá rindo até agora aqui no estúdio, e vamos começar o nosso Ronda Geral, hoje tô um pouquinho camuflado aqui no nosso estúdio, só pra descontrair, mas olha, informação é séria aqui, eu quero muito que vocês participem, né, pelo Facebook, que nem a gente fez ontem aqui, poxa, é, coloque a sua opinião, mesmo que seja contrário, eu acho que é bacana essa dialética que a gente tem aqui, né, prós, contras, se você concorda, se não concorda, e a gente vai ler a sua participação ao vivo. Vamos começar o Ronda, então, com a prisão de dois suspeitos, né, dos suspeitos, aliás, desculpa, né, da morte de um carregador do Ciasa, vocês lembram? Uma briga de trânsito. Dois homens em uma moto esbarraram no carro do Jefferson, vocês estão lembrados, e olha só, depois de uma discussão, um dos ocupantes da motocicleta atirou e acabou matando o jovem que tava no Uno. Mais um detalhe, gente, o Jefferson, ele foi enterrado no dia em que ele iria se casar, e dois suspeitos estão presos, agora sim, são dois, olha só, na tela estão aqui os dois pra vocês, é, o que atirou é um adolescente de 16 anos, e a polícia também divulgou imagens do crime. Agora vamos falar essa história completa aqui no Lens. O assassinato do jovem Jefferson Teixeira da Silva no último dia 15 está prestes a ser solucionado. A polícia civil prendeu nesta madrugada dois suspeitos de terem participado da morte do carregador de caminhões de 21 anos. O Wesley da Souza Cândido, de 18 anos, é um dos suspeitos de pilotar a moto. Leandro Barbosa de Carvalho, de 33 anos, é o dono da moto utilizada no crime. Ele já tem passagem por homicídio. Segundo as investigações, Leandro trocou a moto por drogas. Ele ficou na boca de fumo em Mata da Praia, enquanto os traficantes saíram com a motocicleta. A permuta terminou em morte. Depois de baterem no carro de Jefferson, eles fogem usando o corredor entre os carros. O rapaz usa o acostamento para chegar até o motociclista e pede para que ele encoste. Neste momento, o garupa da moto atira duas vezes, atingindo a vítima na testa. Os assassinos fogem. O carona da motocicleta olhou para um lado, olhou para o outro, não falou palavra alguma e efetou dois disparos de arma de fogo. Um deles, infelizmente, atingiu a testa do Jefferson e foi um disparo fatal. Jefferson morreu dois dias depois, no dia em que deveria estar casando. Depois de 14 dias, a polícia chegou a Leandro e o Wesley. O Wesley nega a participação no crime e Leandro será autuado como coautor. Segundo a polícia, depois do crime, os traficantes voltaram para a boca de fumo e devolveram a moto para Leandro e ainda lhe deram uma arma, possivelmente a utilizada na execução, mas que ainda não foi encontrada. A Milton Sirino Cerato, de 24 anos, é o segundo suspeito de pilotar a moto. Ele ainda não foi encontrado pela polícia. O menor, de 16 anos, conhecido como Queijinho, também está sendo procurado. Ele foi identificado como sendo o autor dos disparos que mataram Jefferson. Queijinho é o atual líder do tráfico de drogas de Mata da Penha, em Cariacica. Ele assumiu o controle do tráfico no bairro Mata da Praia, após a prisão do irmão dele. Ele é um rapaz extremamente inconsequente, extremamente perigoso, corta arma de fogo constantemente e a gente espera prendê-lo nos próximos dias. Edgar Alex Costa Neves, de 19 anos, e Vitor Graciotti Barbosa, de 24, também foram detidos. Eles são suspeitos de terem encomendado a morte de Bruno Salino de Souza em dezembro do ano passado. O crime teria ligação com uma disputa pelo comando do tráfico em Morro da Aparecida. A operação teve início na noite de ontem e terminou hoje pela manhã com o saldo de quatro pessoas detidas e dez mandados de busca e apreensão cumpridos. 60 policiais civis participaram da operação que hoje se concentrou no Morro da Aparecida, em Cariacica. Mas nos próximos dias, a ação deve se estender para os municípios vizinhos. Com isso, nós queremos demonstrar a sociedade de Capixaba, que nós estamos aí firmes e fortes nessa trajetória de diminuir a violência no Estado, prendendo pessoas que estão envolvidas não só com homicídio, mas também, numa nova metodologia, prendendo pessoas que mandam matar, principalmente envolvidos com tráfico entorpecente. Olha só que notícia boa que eu acabei de receber aqui, esse trabalho da polícia, está de parabéns. Agiu rápido, o crime a gente mostrou aqui foi de grande repercussão, mas acabaram de prender nesse momento o Hamilton, que era o rapaz que estava aí na moto, porque os dois, né, ele e o menor, os dois estavam foragidos, prenderam aí o dono da moto, esse que está no LED aqui, tinha uns outros ali que participaram, que tinham envolvimento também, né, com o tráfico, e detalhe, e agora prenderam, dos dois que estão foragidos, o menor de idade ainda não está pego não, mas o Hamilton, que estava pilotando a moto, está preso nesse momento. Parabéns para a polícia civil, que está trabalhando, se empenhando rápido, e conseguiu, através daquelas imagens ali de monitoramento, olha só, distorcida mesmo assim, mas bacana, porque cederam essas imagens, e deu para descobrir um momento exato, como é que foi, né, esse crime. Eles conseguem ter uma perícia em cima dessas imagens e fazer a análise. Não tem crime perfeito, não. Tenha trabalho árduo aí da polícia para poder pegar os criminosos que estão cometendo esse verdadeiro terror. Eu lembro muito bem, a gente aqui no Ronda, a gente discutiu muito, vocês comentaram pra caramba no Facebook, né, lamentável a morte do Jefferson, um rapaz que estava aí no Uno, no Fiat Uno, e tinha acabado de sair da farmácia, eu estava indo para a farmácia, no dia do casamento dele, que seria o casamento dele, ele acabou, né, sendo enterrado. E agora está a resposta da polícia com a prisão deles. É tudo bandido. Agora não vem ficar com o olho cheio d'água não, querido, porque está preso e eu só espero que eles continuem. Esse aí que é o Hamilton, não é isso? Que estava foragido e conseguiram prender e ainda tem um adolescente, né, pra ser preso. Então vamos aguardar agora, porque pegou esse, vai ser mais fácil. Quem souber de alguma coisa, não hesite, gente, denuncie 181. A história agora é de um namoro proibido que terminou em morte. Gente, um lavrador, ele não aceitou que a filha dele, de 13 anos, namorasse um rapaz. O pai e o irmão desse rapaz, que já era maior de idade, que é maior de idade, né, o pai e o irmão desse jovem, então de 18 anos, mataram o pai da garota de 13. O crime aconteceu na frente, gente, da menina de dois anos que estava lá na hora na casa. No leve. A camisa pendurada no portão indica onde o crime aconteceu. Foi na sala que a mulher da vítima encontrou o corpo do marido, o lavrador Gilvan Fernandes de Almeida, de 52 anos. Ela acabava de chegar em casa do trabalho. Foi por volta das 7 horas da noite. O marido foi morto com dois tiros. A polícia já sabe qual foi a motivação que levou à morte do lavrador Gilvan Fernandes de Almeida, de 54 anos de idade. De acordo com os levantamentos da polícia, ele se opunha ao namoro da enteada de 13 anos com um rapaz de 18. Quem veio aqui tomar as dores do rapaz, do pretendente, teria sido o irmão e o pai do rapaz. E essa conversa terminou desse jeito, a tiros e com uma pessoa morta. Gilvan era lavrador e cuidava de uma plantação em Aruaba, zona rural da serra. Os assassinos flagraram a vítima na sala e o crime teria sido presenciado por uma menina de 2 anos de idade, neta da mulher dele. A menininha viu tudo. É um trauma. Com certeza. É um trauma, porque a gente não vai de boa. A menina já vai de boa. A morte dele é sentida pela família. Afinal, o motivo do crime não consegue justificar tamanha violência. Isso é um motivo banal, não justifica. Eu não acho que queira uma senacidade, tem que estudar. Era isso que ele falava pra você? Isso. Pois é, né? Lavrador com a melhor das intenções. Proibiu o namoro da enteada, porque a gente é enteada, mas tá ali, cuidando, tá sob o mesmo teto. É pai, entendeu? Pai do coração, tá criando a menina. A menina tem só 13 anos, tem mais que estudar mesmo. Porque o cara, nada melhor que ele, que tem uma vida de sacrifício, é lavrador, zona rural da serra, pega no batente, vai capinar o negócio, pra querer um futuro melhor pra filha. Não que aquilo seja ruim, não. Mas todo pai, ou a família, a mãe, espera o melhor pro filho. E no caso, ele queria apenas que a menina de 13 anos não namorasse, ainda mais um rapaz de 18, que é bem mais velho, que já sabe o que faz a vida. Uma garota de 13 ainda tem muito o que aprender, não tem a maturidade ainda formada. E ele queria só que ela estudasse, investisse nos estudos. Não é tempo de namorar, acho que a juventude hoje também tá começando tudo muito cedo. Todo mundo tá querendo namorar, tudo bem, paquerar, tu faz parte da adolescência, da juventude. Mas eu vejo que as meninas hoje em dia estão se envolvendo muito profundamente, rápido, com os jovens, entendeu? Então eu acho que tem que prestar atenção no dia a dia, no estudo. Agora ele perdeu a vida porque a família do garoto de 18 anos tomou as dores e foi lá e matou o lavrador, que não tinha nada a ver com isso, só queria o melhor. Eu só penso o seguinte, se essa garota agora continuar com esse garoto, ela tá assinando uma sentença. Bom, em Vitória, um adolescente de 17 anos foi vítima de um atentado, foi na região lá de Santo Antônio. Testemunhas contaram que ele fugia do atirador e acabou levando sete tiros nas costas. Solta. A tentativa de homicídio aconteceu por volta das cinco e meia da tarde, bem em frente a essa casa de shows em Santo Antônio, Vitória. Testemunhas contam que a vítima vinha fugindo do assassino por esta calçada quando foi atingido pelos disparos. De acordo com familiares, o menor estava acompanhado de um primo, também adolescente, que desapareceu depois do crime. O menor de 17 anos tomou sete tiros, todos nas costas. Depois de baleado, o adolescente ainda atravessou a rua e caiu no meio fio. Foi socorrido pelo SAMU para o Hospital São Lucas, onde a família aguardava por informações do centro cirúrgico. A companheira do rapaz, que está grávida de quatro meses, disse que ele saiu de casa sem dizer exatamente onde iria. Familiares não sabem o que pode ter ocasionado o crime, mas câmeras de vídeo monitoramento podem ajudar a polícia a esclarecer o caso. Eu imagino o que aconteceu com o crime, tem que ter uma pista para poder informar a polícia. Agora a gente viu ali uma câmera de monitoramento, nossa equipe, nossa produção, entrou em contato com a assessoria da Prefeitura de Vitória para saber se teria essas imagens. Eles desconhecem de ter uma câmera ali naquela região aí do Náutico, então, ali de Santo Antônio. Então a gente pensa o seguinte, pode, se não for uma câmera da Prefeitura, ou é uma câmera que acabou de ser instalada nova e a assessoria ainda não está sabendo, não está funcionando. Ou então pode ser também uma câmera de monitoramento de alguma casa, ou de algo particular, porque está desse lado aqui e a gente não conseguiu identificar, ainda mais à noite. Então, se quem souber dessas imagens ou tiver informações, que puder entrar em contato também com a nossa produção, com a polícia militar, com a polícia civil principalmente, né, por meio de disco e denúncia. Isso é bacana para ajudar. E a família também dá uma pista do que aconteceu, né. Um garoto de 17 anos ser balhado sete vezes nessa região aí é muito tenso, né, muito complicado. Bom, nossos repórteres flagraram um acidente envolvendo uma ambulância hoje cedo, na Serra. O veículo, ele bateu em dois motociclistas, estava o piloto e o garupa, né. A ambulância, gente, ela estava com a sirene e o giroflex ligados, mas não fazia serviço de emergência. Aí, olha só no que que deu, a repórter Suzy Faria teve no local, ela viu o acidente todo e fez a reportagem. Não leve. O acidente aconteceu por volta das 8 horas da manhã na Avenida Fernando Ferrari. Foi entre esta ambulância da Prefeitura Municipal de Vila Pavão, município noroeste do Espírito Santo, e a dupla que estava nessa moto. Nem mesmo a tentativa de frear o veículo ajudou. A velocidade da ambulância era alta e o caminho foi facilitado porque o giroflex e a sirene estavam ligadas. Nossa equipe estava parada exatamente aqui. O sinal estava fechado, nós estávamos indo em direção à serra. Quando uma cena chamou a atenção da gente, uma ambulância vindo com sirene ligada e, de repente, uma freada. Quando olhamos para esse lado, acabamos vendo a cena. A ambulância batendo contra a moto e jogando essas duas pessoas no chão. Saulo pilotava a moto e ele estava inquieto, sentia muitas dores no peito e falta de ar. Sandro estava na garupa e voou longe. Sem ninguém com risco de morte para transportar, o motorista da ambulância tentou justificar a alta velocidade e o giroflex ligado, alegando que o paciente que levava estava atrasado para uma consulta e ainda negou que a sirene estivesse ligada. Eu nem vi a hora que ele entrou, a hora que eu estava vindo, estava amarelando ainda, começando a amarelar. E ainda dava para passar? Dava para passar ainda. Porque com a ambulância eu estava com pressa. Você estava com a sirene ligada? Estava com o giroflex ligado. Aí acabou que aconteceu esse impacto? Sim, não deu para desviar não. Freiei, mas ainda não deu, porque ele veio de uma vez. Essa ambulância é para onde? Ela é de Vila Pavão? Sim, ia para o hospital das clínicas. Você levava a paciente? Sim, está aqui dentro. Estava atrasado, ainda 7 horas a consulta lá. Você não estava levando ninguém a camada? Não, todo mundo de cinto. Devido ao horário mesmo, ele está atrasado, 7 horas a consulta dele. O lavrador Geraldo, o paciente que ia para a consulta, tentou até defender o motorista. O senhor não corre risco de morte? Não. Não havia urgência? Mas o senhor está bem? Estou bem. O senhor ia fazer o que mesmo? É, mexer lá com as vistas. O senhor ia para uma consulta? Aham. O senhor acha que havia necessidade de ele vir nessa velocidade, ainda com a sirene ligada? Mas o sinal tinha abrido. Mas quando dissemos que nossa equipe viu e que estava parada no sinal fechado, desconversou. A gente estava no outro lado do sinal e ele estava fechado. Estava aberto. A gente estava do outro lado, na mesma pista. Eu não sei, eu estava cochilando, na mesma hora a ambulância bateu, eu também fiquei susto. Eu estava até dormindo. Então o senhor não viu se o sinal estava aberto? Não. Essa moradora da região também ouviu o som da sirene. A ambulância estava vindo em alta velocidade com o giroflex ligado e a sirene, passando aqui, a moto veio de lá. A pressa para levar o paciente para a consulta resultou num acidente com duas vítimas. Além de ter que responder pelo atropelamento, a Dinei, o motorista da ambulância, terá que justificar por que usava o giroflex e a sirene ligada se não transportava nenhuma urgência. A pressa é trágica, né? Olha só a gravidade da situação. E, aliás, esse motorista aí da ambulância, ele entrou em contradição algumas vezes aí. A repórter Suzy, gente, ela estava com a equipe com o cinegrafista, né, indo para uma matéria na serra, quando ela ouviu primeiramente a sirene. Gente, nós jornalistas estamos no trânsito, a primeira coisa que a gente ouve é um barulho de sirene, a gente olha. Primeiro que também é o nosso trabalho, a gente saber o que está passando, quem é. Ela disse que os motoristas, nesse momento, abriram caminho para a ambulância passar. E a ambulância furou o sinal e acabou acertando a moto com dois passageiros. Enfim, ele disse que estava com o giroflex ligado, mas não com a sirene ligada. Já errou porque a sirene estava ligada. Não só a nossa repórter ouviu, como também testemunhas que deram entrevista. E ele disse, confirmou, quer dizer, olha só aqui, né, que não era grave. O próprio paciente, que ia para um oftalmologista fazer uma consulta, né, de rotina lá de Vila Pavão. Indo para a Vitória fazer uma consulta, né, no olho, um exame de vista. E aí, o que aconteceu? Ele disse que não era uma urgência. O Código de Trânsito Brasileiro, gente, só permite que viaturas, ambulâncias, né, o furo em sinal, por exemplo, em caso de missão de urgência, em missão de socorro. O que não aconteceu nesse caso. Então, se ele não tinha nenhum paciente grave, ou estava indo buscar alguém que estava em situação de perigo, ele está errado, a ambulância está errada. E ele responde com a maior cara de pau, a maior tranquilidade do mundo, com duas pessoas caídas ali no chão, meio que se isentando de culpa. Olha só que imprudência de uma pessoa que tem que cuidar de vida, tem que ter uma certa cautela muito maior do que os outros motoristas. Olha o que ele causa. Está erradíssimo. E, ó, penalidade para isso, porque ele infringiu o Código de Trânsito Brasileiro. Olha, lamentável. E vamos aproveitar essa situação aí também, porque nós fizemos uma reportagem especial com o SAMU. Tudo bem que essa ambulância que a gente mostrou, ela é uma ambulância, né, da Prefeitura de Vila Pavão. Mas a gente sabe, né, que muitas ambulâncias também passam dificuldade no trânsito com relação a motoristas que não dão passagem. E, realmente, a gente sabe que o SAMU trabalha aqui sério e para uma situação grave mesmo. O que tem de ocorrência de gente ligando para lá e tem que mandar equipe, é um serviço público de extrema importância. Então, olha, eu acompanhei de perto o trabalho dos socorristas por uma tarde. E acompanha agora comigo a reportagem especial que a gente fez com o SAMU aqui de Vitória. Rodô, com LED. O PLANTÃO NÃO PARA 24 horas, mais de 100 atendimentos, 2 mil ligações. SAMU 192, para a sua segurança, a ligação está sendo gravada. E nós vamos conhecer como que é o trabalho dessa equipe aqui dentro. Desde o momento em que uma pessoa liga para informar a ocorrência até a hora em que a ambulância sai para atender o chamado. Eu vou conversar aqui com o supervisor de atendimento, o Arthur Groberi. Tudo bem, Arthur? Tudo bem. Agora, é uma equipe que tem que estar o tempo inteiro alerta para caso aconteça uma coisa de urgência mesmo. Sim, o atendente tem que estar sempre atento, ele recebe a primeira ligação e em seguida ele repassa essa ligação para o médico regulador. São quatro médicos reguladores onde fazem a triagem, fazem o primeiro atendimento ao solicitante. Agora, Arthur, eu queria conversar com o médico aqui, a gente tem alguns aqui disponíveis. Ele já está dando todas as orientações para uma pessoa ali do outro lado da linha. A última vez que ele mediu já estava 149 por 80. Tá ok, então. Vão com Deus e quando chegar lá você me liga para falar como é que está. Essa foi uma situação de que tipo de ocorrência? Foi uma paciente que está com uma clínica sugestiva de um AVC, de um assistente vascular cerebral, popularmente conhecido por derrame. A descrição de quem está lá com ela, de como estão as pernas no movimento, essa coisa toda ajuda vocês a identificar até o que ela está tendo. É primordial. 24 ambulâncias estão espalhadas em 12 municípios do estado. Algumas a postos na central em Vitória e outras nas ruas sendo deslocadas de acordo com a localidade. Durante uma tarde vamos acompanhar as saídas de Vitória. Primeiro caso, convulsão. O paciente já teve mais de uma crise hoje e já é epilético prévio, já tomou as medicações e mesmo assim continua tendo crise. Tá mandando ambulância agora? Tá mandando ambulância agora. Nossa equipe vai agora acompanhar o trabalho dos socorristas. Bom, imediatamente a ambulância saindo para o Morro do Romão, que é onde está tendo uma pessoa tendo uma crise convulsiva. A equipe já chegou, foi rápido. O trânsito estava tranquilo e agora vamos acompanhar aqui o que está acontecendo. É um lugar até que o acesso deve ser a pé, porque a ambulância não sobe até aqui. A moradora não permitiu que a nossa equipe continuasse filmando. Nós vamos aguardar então a equipe. Na central, o telefone toca sem parar. Ainda tem o problema dos trotes. O SAMU recebe por dia a média de 2 mil ligações. Trotes correspondem em média a 60% das ligações de serviço. Após vários deslocamentos de ambulância na Grande Vitória, mais um chamado para a capital. Dessa vez, desmaio. Ok, desmaio é a pública, não tem que entrar no plano do local. O destino é próximo, mas reparem que no trajeto, ao cruzar a Avenida Beira Mar, nem todos os carros param para dar passagem. Mesmo a ambulância com a sirene ligada. Chegamos em dois minutos. O paciente está desmaiado no ponto de ônibus. Os socorristas ficam no local para estabilizar o paciente. Um jovem de 19 anos. O que aconteceu com ele? Não, eu vi que quando eu cheguei no ponto, ele desceu de um ônibus com dificuldade. Aí, sentou no chão, com a mão no rosto, como quem sentia dor. Aí, depois, ele debruçou o corpo todo para lá. Parece melhor. Consegue responder algumas perguntas da equipe. Mas, logo depois, começa a se debater. Treme bastante. É uma convulsão. Os socorristas tomam providências imediatas. O que parece ter sido controlado, gera preocupação. E aí, a sua equipe vai continuar fazendo o trabalho e a gente vai voltar para a central. Mais um chamado. A gente está indo para onde? Qual é o correio? É o Macho Alcambos. É um senhor que não tem idade declarada. Está com dor torácica e vômitos. Ele está no ponto de ônibus. O homem passou mal, mas estava consciente. Também foi em um ponto de ônibus. Esta passageira ajudou. Oi, a gente viu que você estava acompanhada dele. O que aconteceu? Ele começou a sentir fortes dores no peito, fazendo vômito. E dentro do ônibus. A gente ligou para o SAMU. O SAMU deu a orientação, que era para parar o ônibus. E esperar que eles iam vir buscar. Saltou junto com ele? Saltei. Ele estava consciente o tempo todo, mas ele estava... Estava sentindo muita dor. Ele não estava falando já coisa com coisa. Ficou muito mal mesmo. Dentro do ônibus, ele indo para cá? O ônibus estava cheio. Ele estava indo para casa. O paciente que ele faz uso está em uso de anti-inflamatório. E ele está bem. A gente só vai levar ele para o hospital mesmo, para ele fazer uma melhor avaliação. O clínico vai dar uma olhada para ver o que ele realmente tem. Situação, gente, gravíssima isso que vocês viram na reportagem especial que a gente fez com o SAMU. 60% eu anotei aqui das ligações são trotes. E aí vocês puderam acompanhar durante as imagens o que a gente estava falando na reportagem anterior da ambulância que acabou derrubando dois motociclistas, o rapaz da moto com o garupa. Tem motorista que não dá passagem. No caso da ambulância de antes, ela estava errada porque ela fingiu, ela disse que estava em situação de urgência e não estava. Mas nesse caso aqui, eu acompanhei o SAMU, a situação era grave. Você tem uma denúncia de uma pessoa passando mal, tendo convulsão, quase morrendo. Você dentro da ambulância, o motorista tem que ter ali muita cautela, muito sangue frio, porque ele tem que estar prestando atenção na vida do paciente ou até chegar ele na própria vida dele e, obviamente, na de todos que estão no trânsito. E a gente viu imagens, realmente, de um motorista que não deu passagem. E isso é só andar na grande vitória que você vai ver que não acontece. Sem contar também que os socorristas estão sujeitos a diversas situações ali de risco à própria vida. Vão a locais de crime, a locais onde não estão querendo que chegue. Veja só nessa reportagem aqui, nacional, que aconteceu, que são imagens de que uma família acabou agredindo os socorristas de uma ambulância. Dá para chamar agora? Ou a gente vai para o feio? Então, solta aí. A polícia militar mostra um momento em que a ambulância do Corpo de Bombeiros Voluntários é depredada pelos marginais. O socorro foi acionado por volta das 6 horas da tarde para atender um mau súbito. Ao chegarem no local, os socorristas perceberam que, na verdade, o homem estava embriagado. A confusão começou quando os amigos do paciente quiseram entrar na ambulância. Como o protocolo de atendimento permite apenas um acompanhante, os homens agrediram os bombeiros. As janelas da viatura ficaram danificadas. Com a briga, alguns equipamentos de primeiros socorros foram quebrados. Já os bombeiros ficaram feridos pelos estilhaços do vidro. As imagens de monitoramento da polícia militar mostram... Pois é, vocês... Eu posso pedir para colocar essas imagens pelo seguinte. Isso daí é uma realidade que acontece. Não foi aqui, mas todos estão sujeitos a esse momento de risco aí. Agora, gente, é uma equipe que está cuidando de vida, tem que ter cautela em todos os sentidos. Relembrando, o caso da ambulância que derrubou a moto, que ele estava errado, ele tem que ter cautela pelo trânsito. E outra, isso não pode mentir, porque senão você vai colocar em descrédito todo um trabalho que é feito, como o que a gente viu do SAMU, que é um trabalho super sério, mas que aí diariamente recebe muitos trotes, 60% das ligações e que aí acaba atrapalhando o próprio socorro de realmente quem precisa. Aí vocês viram no trajeto, você recebe a primeira ligação, você passa por um médico, enquanto isso, a pessoa acha que você está falando com o médico, que não está fazendo nada. Você já acionou uma equipe para o local. O médico está atendendo e passando as informações, é para você dar aquele primeiro atendimento, porque se a pessoa está infartando, se o médico de plantão ali, socorrista, ele está passando as instruções de fazer massagem cardíaca, de reanimar, se a pessoa estiver tendo convulsão de segurar a língua, de alguma coisa assim, é isso daí que vai, de fato, garantir a vida do paciente. Então, é 192, é o telefone do SAMU para quem precisar. Tem comentário no Facebook? Posso chamar? Vamos lá, coloca na tela aqui para a gente. A Lady Diana Alves Barbosa diz que enquanto eles estão perdendo tempo, levando uma pessoa que nem está precisando, tem pessoa necessitando e eles dizem que não tem ambulância. Isso sim, também acontece, o Lady. Só que, às vezes, a ambulância está perdendo tempo com trote, quando, na verdade, tem gente precisando, aí realmente não tem ambulância. Então, tem que ter consciência quando se trabalha com vida. O André Melo falou o seguinte, que já viu tantas ambulâncias correndo pelas ruas, como se fossem papaléguas, sem respeitar nada, achando que todos têm que sair da frente rápido. Muitas vezes, nem deve ter pacientes dentro, é lamentável o atropelamento do motoqueiro. Foi o que eu falei, acaba colocando em descrédito, porque a gente sabe que tem realmente gente que faz isso. Viatura da polícia, tem ambulância, que às vezes não tem ninguém dentro que está correndo. E aí o motorista nem acredita mais, já não abre caminho. Aí, quando o negócio é sério, o que acontece? Não salva e lá se foi uma vida. E aí vem aquele chororô, todo aquele drama que a gente conhece. Tetezinha Mariano falou que é muito cara de pau esse motorista da ambulância, que nossa, que disse que é mentira, e ainda que ele estava com a sirene ligada. Aonde que o mundo vai parar com essa gente sem noção? Valeu? Muito sem noção. Então, a gente fez um especial sobre isso, para alertar todo mundo, que até quem está dirigindo a ambulância, tem que ter coerência com as leis, porque senão você vai colocar por água abaixo um trabalho sério, que salva vidas, que a gente viu, que é o SAMU 1912. Vamos agora falar do incêndio que aconteceu num apartamento de Jardim da Penha, em Vitória. A suspeita é de um curto-circuito. Luleto. Imagine acordar ouvindo gritos de pessoas dizendo que sua casa está pegando fogo. Terrível, né? Mas foi assim que este aposentado foi acordado hoje, por volta das 4 horas da manhã. As pessoas aqui na rua e no prédio em frente gritavam desesperadamente muitas pessoas e gritos muito altos mesmo, sabe? Como se fosse alguma coisa assim fantástica, né? Aí fomos verificar, era um incêndio. O senhor estava dormindo? Dormindo, tranquilo. O incêndio foi no sétimo andar deste prédio, que fica na rua Nikolas von Schilden, em Jardim da Penha. O fogo não se alastrou pelos outros apartamentos, mas os moradores tiveram que sair às pressas. Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio pode ter começado em uma bancada onde ficam ligados computadores e outros aparelhos eletroeletrônicos. Os moradores estavam em casa quando o apartamento começou a ser tomado pelas chamas. Foram eles, com a ajuda de vizinhos, que controlaram o fogo. Com a chegada da guarnição, o prédio foi evacuado e nenhum morador se feriu. Pois é, se eles prestaram atenção, um monte de equipamento ligado numa estação lá do apartamento. Gente, isso é muito comum. As pessoas têm mania de pegar um... Eu chamo de Benjamin, mas aqui no Espírito Santo a gente chama de T. Pega um T, coloca um monte de troço ligado, é secador, computador, coisa que puxa mesmo. E isso é um risco danado, porque às vezes a fiação do apartamento pode ser antiga e não suportar aquela energia toda da demanda. E outra coisa também, ó, ferro de passar roupa é uma coisa que as pessoas esquecem muito ligado. Eu tenho neurose com isso. Eu já voltei do meio do caminho de casa pra ver se eu não deixei o ferro ligado, porque infelizmente uma vez eu acabei esquecendo, eu nunca mais na vida agora eu deixo o negócio, né? Eu deixo de ver e conferir. Então é um risco você colocar um apartamento todo, moradores apreensivos, todo mundo tem que ser desesperado, vai que acontece uma explosão e por causa de uma bobeira, chama o eletricista, reavalia ali e faz as coisinhas dentro do padrão, dentro de uma norma, pra evitar um incêndio como esse. Bom, imagens mostram a ação de um bandido dentro de uma loja. Veja aqui no LED que tudo que acontece, gente, dentro da loja foi num bairro rico aqui de Vitória, né? Bairro Nobre. As funcionárias, elas foram rendidas e trancadas num banheiro. Mas uma delas conseguiu, por sorte, aí, pegar o celular e ligar pra patroa pra avisar do assalto do LED. As imagens da câmera da loja mostram o momento em que o assaltante armado entra e anuncia o assalto. Três funcionárias foram rendidas, entre elas, uma que está grávida de cinco meses. O bandido revirou o escritório do estabelecimento à procura de dinheiro e levou 300 reais. O bandido já está tão preguiçoso que não quer nem ter trabalho de vender alguma coisa pra conseguir o dinheiro. Ele já quer só o resultado final, que é mais fácil. Antes de ir embora, o bandido mandou que as três funcionárias ficassem trancadas dentro deste banheiro. Sem que ele percebesse, uma delas conseguiu pegar o celular da empresa e avisar a proprietária sobre o assalto. Chorando e me dizendo rapidinho, estamos sendo assaltadas, estamos trancadas no banheiro. Pelo amor de Deus, me ajuda. E desligou o telefone. Eu fiquei desesperada. Ela ameaçava de matar, que elas tinham que dar um jeito de arrumar dinheiro, senão ele ia matar todo mundo. A perfumaria fica na rua Leixo Neto, na Praia do Canto. A proprietária disse que nunca gostou de deixar a loja com a porta trancada, mas que provavelmente vai repensar o hábito. Vocês já repararam como a Praia do Canto está vulnerável? Isso aqui é bairro nobre. Às vezes as pessoas falam que é bairro nobre e tem polícia. Tem porcaria nenhuma. Tem assim, passa. Mas tem bandido também, tem assalto. Como tem? Você pega o jornal, você lê, gente, como tem assalto a pessoas que estacionaram o carro e tiveram seu veículo roubado ali na Praia do Canto. Está acontecendo direto. Vocês estão aí na Leixo Neto, que é a principal ali da Praia do Canto. Muitos comércios e a galera está fechando as portas. A Praia do Canto hoje, o Triângulo, já não é o mesmo de sete anos atrás, quando eu cheguei aqui de oito anos. Você vê que eu fiz vários assaltos a uma loja de Sertuel ali, por exemplo. Tem uma farmácia que constantemente ela é visitada por criminosos. E aí você vai hoje passar por lá em algum lugar, todo mundo trabalha o quê? Com porta fechada. Essa comerciante, ela acabou resistindo por muito tempo em querer trabalhar com as portas abertas. Mas infelizmente hoje você, cliente, vai entrar numa loja, você tem que bater, provar assim, eu não sou bandido, pra você poder entrar como cliente normal e fazer suas compras, porque a criminalidade está demais. E ela tinha uma imagem de circuito interno, que acabou não ajudando tanto assim, porque ela é bem escura, bem turva, mas a polícia vai trabalhar em cima dessas imagens pra poder saber quem fez isso. E a bandidinha que vai fazer isso, uma, duas, três, ele sai. Não tem jeito não, não dá pra ver a cara do sujeito não. A imagem está muito ruim mesmo. E botou o tirro lá dentro com as funcionárias, infelizmente. Bom, as imagens que você vai ver agora, vamos botar ali no LED, já colocou. Gente, são as últimas imagens que foram feitas do seu Henrique. Um aposentado, gente, que ele aparece entrando no prédio de um dos filhos dele e depois ele sai embora, esse é o filho dele. Tá super abalado, triste, porque o pai, ele deixou todos os documentos, como cartões de banco, chaves de casa, tudo na porta lá da portaria do prédio do filho. E depois disso, o caso agora é um mistério. O seu Henrique, ele tá desaparecido desde, né, do dia 23 de janeiro, se não me engano, e a família não sabe mais o que pensar e o que fazer. Eu peço pra vocês olharem o rosto desse senhor, né, de idade já, e quem tiver notícias dele, que possa informar pra família. Solta o VT e depois a gente dá o telefone. Nas imagens, seu Henrique aparece de Boné chegando ao edifício onde mora o filho mais novo. Ele entra e, dois minutos depois, sai. O registro foi feito no dia 23 de janeiro, por volta das 10h40 da manhã. O aposentado deixou na portaria do prédio essa bolsinha com documentos, cartões e as chaves da casa. Dona Norma foi quem atendeu o Henrique. Aí ele me entregou, botei aqui, ele agradeceu, mas tava normal, pelo pouco que eu vi ele aqui, tava normal, não tem nada de estranho assim, mas eu não conhecia ele, né. Foi a primeira vez que eu vi. Após sair do edifício, seu Henrique desapareceu. A família não faz ideia de onde ele possa estar. também não imagina por qual motivo ele sumiu. Éder, o filho de Henrique, estranhou as coisas deixadas na portaria, mas só foi dar conta que ele tinha desaparecido após voltar do trabalho e ligar para a casa do pai. Liguei pra casa, não encontrei ele, fui até na casa dos meus pais, não encontrei ele e esperei dar 24 horas pra depois correr atrás de uma polícia, nos hospitais, pra ter uma noção de onde ele está. que até agora ele não chegou. Henrique Raquibarte tem 74 anos. Foi visto pela última vez no bairro Soteco, em Vila Velha. Éder tem certeza de que o pai está próximo e faz um pedido para ele. Pai, vem pra casa, se você estiver me vendo. A gente precisa de você. Mamãe tá te esperando. Vem pra casa, vem. Te amo. Ah, é emocionante, né, você ver o filho falar assim, né, pai, não saber onde é que o pai tá e ainda ver as imagens do circuito interno lá do prédio que ele deixou a bolsa com todos os documentos. É muito estranho isso. O que você, filho, vai pensar? Você deixa os documentos em casa, o teu pai deixa o documento em casa e some. E ele é casado. A esposa, gente, parece que ela sofre de mal de Alzheimer, né, com perda de memória. Não se sabe do pai ter esse tipo de problema, de situação, de falha de memória. Vai que também aconteceu com ele. Ele pode ter surtado. Ele pode estar numa situação de depressão também com tudo que ele enfrenta da vida e pode ter deixado os documentos e seguido adiante. Ele pode estar com falha de memória. Ele pode ser tanta coisa que eu acho que no momento desse a gente tem que... Solidariedade mesmo, né, seu Henrique Raquebarte, 74 anos, gente, já idoso, né, quem tiver informações, sobre o seu Henrique. Pode ligar para o telefone celular dele. Coloca o 9 na frente. O telefone é 96049240. O telefone está aqui embaixo para vocês, olha. 96049240. Lembrando que tem dígito 9 antes. Que é lamentável. Ajuda esse filho porque não tem ideia do que possa ter acontecido e é um sofrimento danado. Pai da gente, né? No próximo bloco, ladrões aproveitam que uma família saiu para almoçar e roubam caixas eletrônicos, né, da casa. Ou melhor, uma caixa eletrônica não. Roubam produtos eletrônicos. Desculpa, e a gente volta rapidinho. Até já. O Honda está de volta e a gente mostra para vocês agora o flagrante da ação de bandidos em uma casa no Olho Vivo. Vamos acompanhar juntos. Os bandidos chegam num carro preto e estacionam na porta do imóvel, só que um pouco mais na esquina. Um homem desce sozinho e chama no interfone. Ele espera um tempo e como ninguém atende, ele observa, para de costas, retira o portão do trilho e entra tranquilamente. O comparsa dele entra correndo. Nesta área aberta, eles conferem tudo. O rapaz vê a câmera e ajeita o boné tampando o rosto. Repare que, mais uma vez, o homem de camisa listrada é quem arromba todos os acessos, enquanto o outro fala ao telefone. Pouco depois, eles vão embora carregando dois televisores. Eles correm e entram no carro onde um terceiro ladrão aguardava. Os moradores haviam saído para almoçar pouco antes do crime acontecer. As fechaduras das portas foram trocadas. A família que mora no local há 40 anos já foi vítima de outro furto. Eles instalaram sensores de presença, alarme, cerca elétrica e dez câmeras de monitoramento. Mas nada disso adiantou. Fica a sensação de impotência. O que fazer? Qual que é o limite disso? Eu acho que nós estamos numa guerra civil. Uma guerra civil não ideológica em que brasileiros matam brasileiros para roubar. Pois é, interessante o que essa vítima falou. Eu diria assim, uma guerra civil, ele falou não ideológica. Então vamos filosofar sobre isso. Eu diria uma guerra civil social, onde a gente vê os excluídos desse sistema capitalista que a gente vive fazem de tudo para poder estar dentro do sistema. Então eles querem televisão LED, eles querem a bermuda da ciclone, eles querem a roupa, qualquer roupa de marca, não vamos especificar. Então eles querem estar com poder, com status, na pirâmide social. E em nome disso, eles acabam fazendo de tudo. Roubando, matando. Então você vive quase uma sensação de anomia. Você vive praticamente sem regra. Você faz em nome do seu ego, da sua vontade, porque você quer estar dentro daquele status social e aí você perde a noção do próprio coletivo, que é você não roubar, não matar em prol do outro. Aí está essa bagunça aí, bandidinho entrando na casa, aí a câmera filma, ele olha para a câmera, ele vira o boné e nada é feito, tudo fica por isso mesmo. É a reflexão que eu faço sobre isso. Bom, o Ronda volta em um minutinho com os comentários da galera no Facebook. Vocês me esperam, a gente já volta. Ronda está de volta, estamos de volta e a galera está participando do Facebook. Comentários, olha, a Isabela God disse o seguinte, nossa, que mistério esse sumiço do pai, muito misterioso mesmo, eu estou pensando ainda. Estão vendo lá, Leila Oliveira Guedes, muito lamentável o desaparecimento desse senhor, mas se Deus quiser ele vai aparecer, tenha fé, realmente, olha, Daniela Ida Cunha, Vieira de Paula, nossa, o motorista, agora para a ambulância, o motorista da ambulância não viu o sinal, mas isso acontece direto. O meu pai estava internado e quando era removido para fazer exame, a ambulância agia do mesmo jeito. Ó, ela mesma já sentiu na pele isso. Priscila Santana, boa tarde, Débora, é um absurdo, criança em vez de estar na escola estudando, está matando por causa de namorado vagabundo. eu nessa idade tinha medo até de tomar manga com leite. Pois é, na verdade, quem fez isso foi a família do garoto e é muito triste isso. Antes da gente encerrar, gente, Facebook, só queria mandar um feliz aniversário aqui para o Lafayette Cândido de 33 anos lá de Cariacica, que está comemorando hoje, parabéns para você. Tem também o Luiz Alberto que está fazendo aniversário e que está mandando um beijo para os amigos aí, a Manu Bolo Fofo e a namorada Letícia. Eu sei que tem muita gente pedindo beijo, estou anotando aos pouquinhos, olhando aqui para vocês, Marleuz e Henrique lá do bairro de Fátima sempre ligadinhos com a gente, a Márcia Miranda de Guarapari, o Johnny de Cidade Pomar da Serra, Beatriz Lopes de 16 anos, de Jardim Cambori Vitória que também está sempre ligadinha com a gente. Muito obrigada, a Ronda Geral fica por aqui, mas logo mais às 7h20, tem o Jorge Bitt no Tribuna Notícias segunda edição. Gente, fique com Deus, muitíssimo obrigada e até amanhã. A gente se encontra. A gente se encontra.